Vai mexendo a brada no recimo do papá, papapá, 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 papapá Que demais! Meu canal, eu sou o Shake, estou aqui pra mais um vídeo E hoje eu vou fazer um vídeo em quatro horas Que eu vou... as minas chamam eu pra sair, né? Eu tenho que dar uns rolezinhos E eu vou gravar tudo pro sexto, que eu quero que tenha um conteúdo Mas acompanha aí galera, se inscreve aí na minha rede social, se inscreve no canal, deixe seu like E é nóis, bora pro vídeo Eu já tô indo pra casa delas aqui, mano E tá pertinho aqui, tá só a mão E quando eu voltar lá, quando eu chegar lá na verdade, eu volto Essa menina aqui dá um saleto pra mim Eu sou rolezeira Olha aqui, Jéssica, manda um beijo pros meus fãs Ah, mentira, eu te dei sim, ó, mané Que demais Ah, ele deu, eu nem percebi Nossa Eu sou rolezeira, sabe daquilo É assim que nós não sabemos, nem nós que nós tá, né, não? Estamos perdidos Meu Deus, por que eu tô seguindo vocês? Ele fora de uma vacilão e vacilão Quase deu Eu não gosto de paparazzi Nossa Que merda Beijo, beijo na bunda Que demais Ai, o povo tava fazendo a poluição Salve, família Salve, família Tô atravessando aqui porque eu sou do crime, né, não? Tá, eu não aguento isso BH é quem? BH é o shake Ai, é muito Ah, tá me tirando, só que eu sou do creme Olha lá, que amorzinho, gente, olha Dá um creme pros querem aqui, ó Fala assim qual é, a gente tem o creme Ó, vai, mas que eu sou do creme Mas que nós tá aí, dozeiro Ah, aliás Pessoa, coisas Pessoa, coisas Viva a Bahia, na gente Pessoa, coisas Ela é Sisi Se sentindo, se achando Que o nome dela é Sisi Ela é Sisi Vai pro blog? Não Eu sou rolezeira Não é galera Nem sei se dá pra me ver Mas eu já tô indo pra lá, tá ligado? E quando eu chegar lá aberto Você já bota aqui pro blog É nóis A outra aqui, quase Piranha, não se coloca em aquário Piranha, se coloca o papo Ai, tem o daude A outra tá achando que piranha ficou no mar Sabe, quando eu já tô aqui É, ô menino E ainda não lotou, mano Então eu tô esperando a galera chegar aqui E vou ver o que vai dar Tô com a galerinha aqui, né, não? Olha lá, dá um Olha aí, você dá um salve aí, ó Não temos Aí, daqui a pouco eu volto Eu tô aqui com a Natal, minha friend Eu sou rolezeira Nossa, tá aqui fácil Eu sou rolezeira Você queria gravar, nós tomamos fora, né, Natal? Chiana Chiana demais O rolê foi... Roroso O rolê foi o... Mas calma que... Samuel, salva a nossa vida Quem? De passar a linguiça A gente tem dinheiro, velho Já é Tem que aguentar Acabou! Ó, nem moça No, ali o bagulho é cabuloso Nossa, vai cair! Nossa, que pariu, velho Salve o canal do... Eu vou dar um beijo nele Na roda de ganho Que demais! Dá pra dar na roda de ganho? Dá pra dar na roda de ganho? Acho que dá, zé! É, realmente Então, né? De dois minutos, mas dá Só aquela rapidinha de creme Caralho, borracha, mano! Dá, dá pra dar? Dá! Dá, dá Eu acho que você gosta disso Vem, Yasmin! Nós é um 5x7 Fala aí, bonzinho BH é quem, senhor? Pera aí O cara vai ficar bem Você também Você também Tá animada? Nossa, que bobosa Porque a gente levou mó foda Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Nós levou muito fora, mano Eu fiquei bobo Tipo, eu sou mó bonitinho, mano Não, não é boibosa A gente tomou fora E ainda a gente tá embaracendo E ainda a gente tá embaracendo Nossa, é sexo Foi de novo, velho Nós é muito sexo Só pra eles lá, nada Só voeu Creu, creu Vem, mano Pede o outro Nossa, eu dei Eu vou te pa- Hahahaha Fala, galerinha Esse é o meu canal Eu sou Camila Loures E esse é o meu O seu O nosso canal Seu canal Seu canal Seu canal Seu canal Seu canal velho! Agora seu canal é meu, tá? Eu tô achando... Que roubado! Eu sou Camila Loures, quem vai me roubar? Gente, então, eu sou a Selena Gop. Gente, só com esses vídeos. Vem de todos os seus inscritos. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Deixe seu like. Ai, ela falou. Gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E se vocês gostaram de vídeos assim, deixe aqui nos comentários. E foi isso. Um beijo, meus fãs. Eu amo vocês. Você tá preta? Eu sou preta. Você tá me tirando de me descosta, mano. Que eu tô na moral. De me descosta. Ai, meu Deus. E aí, galera? Esse foi o vídeo. Acho que você percebeu que eu tô a mesma coisa no começo e agora no vídeo, né? Se você não percebeu isso, você é um trouxa mesmo. Mas é porque eu esqueci de finalizar o vídeo ontem. Mas eu tô aqui pra finalizar agora. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Bora bater uma meta aí boa de like. Trazem novos vídeos e desse conteúdo. Espero que vocês gostem. Falou! Tchau, tchau.